Você recebe ligação com o DDD-011 o dia inteiro. No trânsito, você levou uma baita fechada de um motorista folgado. Você agendou uma consulta com hora marcada e o médico te fez esperar só 4 horas. Respira. Explode não. Eu vou te mostrar um lugar onde você pode eliminar todo esse estresse de forma segura. Aí, um Rage Room ou Quarto da Raiva, onde você pode quebrar tudo literalmente. Você pode fazer aqui o que, vamos dizer entre aspas, é proibido lá fora. Você não pode quebrar, você não pode entrar com uma raiva, você não pode ficar descontrolado. Aqui, você pode fazer tudo e sair daqui com um sorriso. Mas calma que a quebradeira é controlada. Tem regras e custa uma graninha. O pacote mais barato é de R$ 15,00 com a entrada e duas garafas. Você tem o pacote de R$ 25,00. Entrada, quatro garafas e um item selecionado. E o pacote de R$ 50,00, que sai muito. São seis garafas, três itens selecionados com a entrada. Tudo o pacote individual. Então, bora aliviar essas tensões. E aí, Brunão? Vingou aí de todos os renders que te deram trabalho na vida. Cara, com certeza. Foi muito mais forte a sensação do que eu imaginava. E com certeza eu tenho que vir aqui toda semana quebrar o notebook, porque toda semana eu passo raiva. É muito bom dar um alívio, assim, ó. Parece que o negócio vai junto com a tacada. Isso aqui, ó, é tudo sucata, viu? São itens que não funcionam. A gente tem base de liquidificador, tem celular, ferro de passar. E eu tô pensando o que que eu vou quebrar. Sabe o que que passou pela minha cabeça? Algo relacionado com o carro. Porque meu carrinho, gente, me dá muito trabalho. Vive na oficina. Mas, ao mesmo tempo, foi ele que me tirou da vida de ônibus. Então, uma relação de amor e ódio. Não tenho coragem de quebrar. Sabe o que que eu vou quebrar, então, Joãozão? Vou quebrar esse climatizador aqui, ó. Porque já pensou num calorão desse? Um climatizador que não funciona, merece levar pra o lado. Bora lá, então. Bora. Uma palavra só. Libertadora. Quero quebrar mais coisas. Então, vamos lá. Tá bom.